Música Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem vindos a um novo vídeo de Rocket League aqui no canal Estamos aqui de volta para o Casual Selvagem e a bola está ali a rodar já no meio Bem pessoal, Casual Selvagem é super engraçado, já sabem, estamos aqui a ver que raio de companheiros é que nos calha E aqui já levei o Juco, oh não, oh my god o que é que ele está a fazer Bem pessoal, deixem já aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo E se quiserem jogar connosco Bem, que passe mano, que passe, começamos aqui, incrível mano Que jogada, leisca, olha só, olha só, grande passe Bem, entrem aí no Discord, o link está aí na descrição Jesus, Jesus, cagou-lo, cagou-lo, bora Isto é Casual, mas é Casual, Casual é para aprender a jogar Eia, 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 eia Queria tentar fazer ali Laisca Vem lá isso Vem lá isso Ok Não passou O Zeny está cá O meu raciocínio está um bocadinho lento Não vou mentir Olha aí Era para um de vocês Era para um de vocês Aí ia bem Ia cruzar Ia cruzar e ficou mal Não sei quem é que me bateu Não Não passa Não passa Zeny I I I Nope Nope Aí ia bem Não vais meter a bola deste lado Bem Não dessa forma Zeny Vem Não passa Não passa que o AJ está cá Está a controlar AJ está a controlar Ei 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 Uau Cabrão mano Tinha que ir lá Reventar-me Tinha que ser mano Sempre a mesma Bodega Não 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 assim Oh my god Ok Eu estou um bocadinho Eu estou um bocadinho Desconcentrado Não vou Não vou Não vou mentir Tipo começámos bem E agora estou Tipo ok Eles estão ali Estão a querer começar a jogar a porcos Aí com bumps E assim Estou a ver Oh não O Zeny vai à bola Aqui Eu vou Aí Bem Eu estou Estou que nem posso Como é que é possível O que Fosga Se marca-me neste ângulo Assim Ok Eu realmente Devemos ter começado Devemos ter ficado Ai bump Bota Ainda estamos no meio campo Já estou a levar bump Está bem Zeca Querem jogar assim Tryhard No casual Querem jogar tryhard No casual Meu Deus Mais um bump Nossa senhora É incrível Mano Eu digo Casual É o novo competitivo O casual É o novo competitivo Bota Este fábrico Está a dar tudo Já marcou 2 Vem ali Dá porrada Pô Incrível Incrível Ok Nós conseguimos fazer isto Sem problema Vai Zeny Aí é bem Zeny Vai E o caroços Laisca 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 Olha aí Oh não Oh não Oh não Excelente passo Para o fábrico A sério Ok Eles querem Querem desistir Eu não queria Mas Jesus Ok Eu Não comecei bem Não comecei bem Temos que dar aqui Um improve no game Rewind muito rápido Como se isto nunca Tivesse acontecido Ok Agora sim Estamos a começar Agora sim Estamos a começar Eu já ontem Perdi no Pokémon Showdown Eu não acredito que este Também comece a perder No Rocket League Olha Bom kickoff Bom kickoff Ainda por cima Começámos com um golo Tão bom Olha Bola para a frente Que é caminho Vai bater Ei 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 Um bocadinho Demasiado à frente Um bocadinho Demasiado à frente Ok Quem é que Ui Para a frente Isso Aí é bem Bem Já estou a levar Porrada aqui Já estou a levar Porrada aqui E pronto É gol Meu Deus Eu não sei o que é que se passa Juro que eu não sei O que é que se passa Porrada logo ali E aqui fiz um alto passo Aqui fiz um alto passo Para eu E a tentar Meter-me à frente Da bola Eu não sei O que é que está a acontecer Perdi no Showdown Nas 3 batalhas Queres ver que eu também Vou perder as 3 partidas Do dia No Rocket League Inacreditavelmente Oi 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 Não Levanta a sorte Aí é bem A bola vai para E está no meio Fica no meio Fica no meio Aí é bem Meu Deus E eu queria fazer um pinch E mandar a bola Para a frente No meio No meio Oh my God Estão lá os dois E ninguém me vai Tentar arrematar a baliza Não acredito Porrada Já comeu porrada Mais Fua Nossa Senhora É dia de Defeita Oi Deixamos a bola ali no meio Mas daquele ângulo Daquela maneira Não consegui arrematar com força Oi Aí é bem Oh não Oh não Levanta a sorte Vais conseguir arrematar Não Ui Olhava lá aí no meio Amigo Ai Ai Oh my Estou a jogar tão mal Estou a jogar tão mal Estou a jogar tão mal Acabei de perder tipo um golo claro Acabei de perder um golo claríssimo Marquei um bom golo no início Eu agora vou estar sempre a dizer isso Vai ser tipo a cena do dia Eu já fiz o que tinha a fazer Marquei um bom golo Mas estamos a perder Caraças meu Fosga-se Eu não sei o que é que se passa aqui hoje Tiramos a bola A EJ mano A EJ a segurar Eu agora estou aqui feito o Spiderman no poste My God Isto Isto é mau Rocket League Isto é mau Rocket League Oh não Vanta a sorte Oh não A bola vai ficar para o meio Oh my God Oh my God Fosga-se Não consegui desviar a bola dele Não consegui desviar a bola do último A bola não entra Assim Olha eu não sei o que é que eu estou a fazer Eu nem sei porque é que eu carreguei Eu nem sei como é que eu carreguei Que é diferente Bem a bola está no meio Tu não Tu estás aí a dizer A bola estava no meio Se tu quisesse ter ido rematar Tu tinhas ido Zemanel Olha aí Pronto Deixa isso Olha aí Remata quem quer Remata quem quer Tira a bola quem quer Vai Quem quer Oi Jaker Oi Jaker Olha aí Eia bem Eu meti-te a bola no carro Direitinha meu E tu falhas-me a bola Porrada Eia bem Eu não sei o que é que Eu posso estar a jogar mal Mas também não mereço estar a apanhar esta porrada toda O que vale é que É só um golo É só um golo Olha a bola aí Não fica para ninguém Não fica para ninguém a bola Alguém quer? Meu Deus mano Meu Deus mano Eu não sei o que é que se passa Não sei o que é que se passa Duas derrotas assim Sem mais nem menos Sem mais nem menos Eu estou aqui a tentar Terceira partida Eu espero bem que consiga dar a volta por cima Porque isto Este fim de semana Mano Porrada 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 Este Fergal já ia falhar na bola Como é óbvio AJ Tira Se quiseres passar Eia bem Que puta de balazio Porrada Outra vez mano Tanto tryhard Que vai aqui No casual Eu só apanho porrada Eu só apanho porrada hoje Com caraças mano Imagina estar no casual A jogar desta maneira Ih falhei Não Não foi golo Olha aí Ah Fergal Foi com pouca força Aí Porrada 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 Para a frente Porrada Para a frente Easy Ia bem Ia bem Ia bem Não há boost Aqui deste lado Pode boost Pode boost Pode boost Não é golo Tenho calma Contigo Zé Vai sobrar ali Para o meio Ai AJ Ah não Ui Sobrou E pronto Ah levei aqui um bump Quebrão Zasso mano Bom golo Bom golo Bom golo Equipa Porradeiros De um cabrão Meu Que só Sabem dar porrada Bom golo Fergal Grande Fergal Nunca devido Grande Fergal Grande Fergal Bem Estou na defesa Fosga-se Já vim apanhar porrada Ah vai buscá-la Vai buscá-la Lá dentro Foca na bola Foca na bola Idiota Grande passe Fiquei Direitinho No sítio Vai foca na bola 2-0 2-0 Aquele Exide É o pior Deles E aí Falhei no boost Não Não passa Mano Não passa Está aqui o AJ Está aqui Já fostes Bem vamos é concentrar Ainda falta metade do tempo Não passa Não passa Não passa pelo AJ Vai buscá-la Cabrão Eu fui Eu fui bué devagar Não sei porquê Fui bué devagar Fiz as coisas bué Nas calmas Aia Aia bem Aia bem A bola está aí Não vamos arriscar Aia bem Falhei Eu pensava que ele ia dar a curva Eu pensava que ele se ia meter atrás de mim E que conseguia cortar a bola Eu falhei completamente Mano Eu falhei completamente Jesus Ai Eu Eu não querer arriscar E dou esta de bandeja Dou esta de bandeja Bem Bora lá Aia bem Foi bater no teto Mas está aí Não acredito Eu estou a dar altos traus Eu estou a dar altos traus Sai daqui Sai daqui Ui está aí E bem Só remata quem quer Mano Aia bem As vezes são toquezinhos de merda Vai bater No meio Aia bem Burra Mato Olha Olha para isto Incrível Incrível Agora ele esteve bem Porque Eu podia ter ido rematar Mas eu estava a ir bem devagar Era tipo Uma questão de tempo Até o outro vir para cima de mim E dar cabo de mim Não Foi bom Foi bom Estamos aqui Estamos a recuperar o nosso mojo Estamos a recuperar o nosso mojo Aia bem Aia bem Cabrão do Wider Joga bem Pode dar os seus demos Mas joga bem o cabrão Ui bem Bem jogado Ui Vai lá Vai lá Vai lá No ar Nossa 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 Ok Ok E E Aia bem 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 Nossa Ok É vitória É vitória É GG É GG Tivemos bem Felizmente Ei 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 Sei Tranquilo 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 Vitória Vitóriazinha Temos tempo aí Para mais um Agora ganhamos Está 2-1 Em termos de jogos Mas nós conseguimos Bora um último Ok Eu estou ligeiramente Ligeiramente Desiludido Com o jogo hoje Mas vamos ver Se conseguimos sair Daqui Com Um bocadinho De sorte Ai Um time ali À frente Ah Ai Aia bem Falha toda a gente Na bola Oh no Dê-me Dê-me Bons parceiros De equipa Não parceiros Destes Que Cruzam Para a própria Baliza Não Não vai fazer Double Double touch Na parede Olha aí No meio Ai Alguém ali já Apanhou porrada Alguém ali já Apanhou porrada Não fui eu Mas toda a gente Leva porrada Hoje Ok Ei 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 Bem Eu Eu também não estou a jogar nada Eu não estou a jogar nada Neste fim de semana Eu não estou a jogar nada Tiramos a bola ali Só se quiseres rematar Ai é bem Podia ter Podias ter ido Ah Questão Ok O Darkblade vai ficar lá atrás O tempo todo Ah Sem problema Darkblade Só tens que rematar Cabrão mano Tirou Ia mandar a bola Para a frente E foi lá tirar uma bola Pronto Lá está a porrada Meu Deus mano Eu só E Vai bater Não Dark 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 Presta atenção Isso mesmo Oh my god Este Libai Sensei Está aqui Está a apanhar porrada Está 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 Ih é bem Falhei completamente na bola Falhei completamente na bola Eu estou Estou que nem posso Ele Libai Sensei Está aqui E não está aqui Ninguém para Estar a bola Com força Estar a bola Com força Não Os dois ali Atrapalhados Um com o outro Estar a bola Oh noo Oh noo Oh noo Não querem Estar a bola Chutem a bola Obrigado Obrigado Toniette Obrigado Blade Não Passa pelo AJ Mas agora estou a comer Porrada a mais Pronto Porrada Porrada que é bom Porrada é que é bom Porrada é que é bom Vai Toniette Toniette Vou jogar seco Daquele Daquele ângulo Para arrematar Olha aí no meio Ai Dark Estava lá quase Estava lá quase Não marca Ufa Não há boost Aqui E ninguém tira a bola Meu Deus Mano Estar a bola É uma coisa Tão Tão difícil Vai Toniette Isso Isso Estes jogos Estão Fosga-se E agora Fiz bosta Agora Fiz bosta Deixa o Toniette Ir Fosga-se Ah não devias ter vindo Aqui Toniette Não devias ter Pronto Uau E aquele Diz que Foi mal Foi mal o caraças Meu irmão Caçador de um cabrão Vai Blade Ai Um bocadinho Antes Mano Eu juro Por tudo Meu Que vou Rebentar Estes Gajos Dark Bem Ok Ok Meu Deus Mano Que puta Da normalidade Mano Ai Eu estou a jogar tão mal Eu estou a jogar tão mal Até dado Até dado Vem Vem atrás de mim Vem Oh não Eu não estou a conseguir fazer Absolutamente nada Bem Esta tem que segurar para mim Tem que segurar para mim Mas Eu estou a jogar tão mal Isto é o mal É o mal Eu sinto muito Tens muito que sentir Também Tens muito que sentir Mano Não consigo Não consigo Será que é É o meu tempo de resposta Oh Bem Dark Olha Oh Meu Deus Oh Meu Deus Fosga-se Dark Dark Vai 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 Toniet Vai Toniet Grande Toniet Grande Passe Toniet Meu Deus Mano Rocket League Dos Tolos Meus Isto é o Rocket Rocket League Dos Tolos Bem Eu não jogo mais Rocket League Este fim de semana Foi esse aí o vídeo Pessoal Deixem o gosto Mostrem o vosso apoio Inscrevam-se aí no canal Partilhem Link do Discord Está aí na descrição Se quiserem jogar em conjunto Eu claramente preciso de praticar Eu o vejo no próximo vídeo Não vejo mais isto Este fim de semana Fiquem bem Fomos Tchau 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 Tchau